Música Você encontra todos os materiais para seu crochê e para seu artesanato, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar www.armarinhosãojose.com.br, você vai fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são imbatíveis, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos então dar início à nossa aula. Vamos dar início ao nosso trabalho com a linha azul e vamos confeccionar a flor. Dou uma laçada aqui na agulha e vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vendo a primeira correntinha que fiz, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo formando o anel. Esse pedacinho de linha que ficou pra trás, nós vamos trabalhar escondendo esse fio aqui com os pontos que iremos fazer no anel. Subo três correntinhas e vou fazer dentro do anel mais quinze pontos altos, totalizando dezesseis com as correntes que subimos, tá? Vamos fazer então três, quatro, vamos fazer os dezesseis pontos altos e já voltamos. Pronto, fiz os meus dezesseis pontos altos, agora eu venho aqui nas três correntinhas iniciais e na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo, terminando então esta carreira. Agora, nós vamos subir onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou dar duas laçadas na minha agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Pulo o próximo ponto alto de base no segundo ponto alto, tiro duas correntinhas, tiro mais duas laçadas, perdão, e mais duas laçadas, tá? Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Dou duas laçadas na minha agulha, pulo o próximo ponto alto de base, no segundo ponto alto, insilo a agulha, tiro duas laçadas, mais duas laçadas, e mais duas laçadas. Desta forma, faço cinco correntinhas, novamente faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos dar duas laçadas na agulha, pulo o próximo ponto alto de base, no segundo, insiro a agulha, tiro duas laçadas, mais duas laçadas, e mais duas laçadas. Desta forma, faremos assim, até chegarmos aqui no final, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei toda a minha volta. Agora, aqui eu fiz as cinco correntinhas, e eu vou contar aqui, ó, do início, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou inserir a agulha, e fazer um ponto baixíssimo, finalizando, então, a primeira carreira da nossa flor. Agora, eu venho aqui nas cinco correntinhas a seguir, e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, e aqui nessas cinco correntinhas ainda, vou trabalhar mais nove pontos altos, totalizando dez com as duas correntinhas que subimos. Então, vamos contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos, tá? Ó, vai ficar desta forma. Agora, aqui neste ponto alto duplo, logo após, ó, eu vou descer trabalhando dez pontos altos também sobre ele. Então, vou dar uma viradinha aqui na minha flor, dar uma laçada na agulha, e vou trabalhar mais dez pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Então, vai ficar desta forma aqui, ó, ó, tá? Aí, ao lado, eu tenho as cinco correntinhas lá em cima novamente. Eu vou, vindo aqui de baixo, ó, vou lá nas cinco correntinhas, vou prender aqui um ponto baixo, ó, e vai ficar desta forma, ó, vou subir duas correntinhas e vou fazer novamente os dez pontos altos com as duas correntinhas que subimos. Vamos trabalhar, então, esses dez pontos altos aqui, já fiz as duas correntinhas, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, e dez. Já estamos fazendo a repetição que fizemos aqui, tá? Agora, eu tenho aqui o ponto alto do outro. Vou dar uma viradinha na florzinha, ó, e vou trabalhar dez pontos altos aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Pronto, terminei mais uma pedra. Agora, nós vamos vir aqui pra cima novamente, onde nós fizemos as cinco correntinhas, prendo com um ponto baixo, e já vamos seguir novamente a repetição aqui, fazendo dez pontos altos, aliás, subo duas correntinhas, faço mais nove pontos altos, totalizando dez com as correntinhas que subimos, desço fazendo dez pontos altos também aqui no meu ponto alto duplo. Vamos fazer dessa forma por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início. Pronto, fiz aqui minha última pétala, ó, os dez pontos altos aqui dentro do ponto alto duplo, e aqui já tem a pétala inicial. Eu venho aqui bem no pezinho onde eu fiz as três correntinhas, ó, e faço um ponto baixíssimo. E aí, então, ficou pronta a pétala, tá? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a parte de trás da pétala. Eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu venho aqui por de trás. Aqui, ó, onde ficou um ponto alto sem trabalhar, eu venho aqui por trás, ó, por dentro da pétala, pego este ponto, ó, e faço um ponto baixo. Ó, desta forma, tá? Vai ficar assim, ó. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, ó, aqui eu tenho a minha pétala, né? E aqui onde desce os dez pontos altos no ponto alto duplo. Na hora da viradinha que eu vou pra próxima, tem aqui, ó, como se fosse um cone, tá? Ficou até um buraquinho aqui no meio. Aqui eu vou fazer um ponto baixo também, ó. Aí, vai ficar como se fosse um V, ó. As correntinhas descendo e as correntinhas subindo. Faço novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho novamente na próxima pétala, onde ficou aqui esse ponto alto sem trabalhar, eu venho aqui, ó, por trás e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no próximo conezinho, ó. Logo ao lado da pétala, tenho os dez pontos altos que descem aqui no ponto alto duplo. Na hora da viradinha, ficou aqui esse conezinho, ó. Eu venho bem no meio dele, faço um ponto baixo pra fixar, então, as nossas correntinhas. Ó, vai ficando como se fosse um zigue-zague por detrás da flor. Faço novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui de trás, ó. Insiro a agulha aqui dentro da pétala, pego esse ponto alto que não foi trabalhado no meio da pétala e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, vou no próximo conezinho da flor e faço um ponto baixo. Nós vamos fazendo assim por toda a volta da flor, ó. Vocês percebem que ficam, então, ficaram zigue-zagues, ó. Nós vamos fazer por toda a volta e finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei aqui, ó, atrás, as minhas argolinhas. Agora, nós vamos seguir trabalhando em cada argolinha aqui, ó. Porque vocês percebem que ficou como se fosse um zigue-zague por detrás da flor, tá? Agora, venho aqui, ó, nessa primeira argolinha que desce e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e faço mais dois pontos altos, totalizando três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Dou uma laçada na agulha, passo pra próxima argolinha que sobe de correntinhas e faço mais três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de espaço, passo pra próxima argolinha, faço três pontos altos novamente. Um, dois, três. Passo pra próxima argolinha e faço três pontos altos novamente. Dois, dois, e três. Faço duas correntinhas de espaço, passo para a próxima argolinha e sigo fazendo essa repetição por toda a volta da florzinha, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo e já vamos arrematar a nossa linha. Pronto, já terminei a flor, já arrematei a linha e escondi-a por entre os pontos. Agora, nós vamos fazer a folhinha com o verde mesclado, tá? No caso, eu estou usando um fio com brilho dourado, mas se você quiser usar de outro, sem ser com brilho dourado, pode ficar à vontade, tá ok? Eu dou um nó aqui onde eu fiz as duas correntinhas, nos espacinhos, ó. Nós temos vários espacinhos aqui de duas correntinhas. Em qualquer um deles, eu insiro a minha linha, dou um nó e vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço um ponto baixo no mesmo intervalinho. Faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, ó. Aqui já ficaram as folhinhas, tá? Agora, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho para o meu próximo espacinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. E já inicio fazendo as folhinhas novamente. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente. Duas, três, quatro, cinco. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Agora, faço cinco correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou para o próximo intervalinho de correntinha. E já faço a repetição das nossas folhinhas. Faço assim por toda a volta do trabalho, até chegar aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Vamos arrematar a nossa linha e já voltamos. Pronto. Terminei, então, de fazer as folhinhas da flor e ficou desta forma. Ficou bem bonito, né? Agora, para finalizar, eu vou pegar a minha pérola, ó. Vou passar a linha por dentro dela. Venho aqui bem no meio da primeira, do miolinho da flor da primeira carreira. Centralizo aqui no meio. Puxo uma perninha com a agulha mesmo de crochê, ó. E bem na mesma direção, puxo a outra perninha, ó. Tá? Aí, nós vamos centralizar aqui, ó. A perna, bem no meio da peça. Vamos dar um nó bem firme. E já está pronto, então, a nossa florzinha, ó. Aí, eu arremato aqui. Você pode passar com a linha de tabule de tapeceiro. E está uma escondida. Mas, eu vou dar só um nozinho e ficou assim, olha que graça. Obrigado. Obrigado.